Olá, quarto ano, vamos para a aula de matemática? Meus amores, a nossa aula de hoje será no livro de reforço. Abra um livro de reforço na página de vocês, 182. 182, vamos estar trabalhando média e arentimédica, tá? Tá? Lembrando, esse conteúdo também não vai cair na nossa prova, meus amores. Vamos lá? Número 1, encontre a média e arentimédica dos números. Lembra o que a Tia Nova falou na última aula? Temos que somar todos os números e o resultado vamos dividir pela quantidade de parcelas que aparecem aqui. Três números, né, que vamos somar. Primeiro vamos somar aí juntinhos, ó. 19 mais 24 mais 32. Sinal de mais, vamos somar. 9 mais 4, meus amores, é 13. 13 mais 2, 15. Coloco 5 e sobe 1. 1 mais 1, 2. 2 mais 2, 4. 4 mais 3, 7. Então, já encontramos aí 75. Agora, eu pego o resultado, crianças, e divido pela quantidade de parcelas que eu somei. Foram 13. 75 dividido por 3, ó. Três números nós somamos. Então, vou dividir por 3. 7 dá para dividir por 3, não dá, meus amores? Dá. Eu vou multiplicar aqui o 2, porque 2 vezes 3 é 6 e se aproxima de 7. 7 menos 6, 1. 1 não dá para dividir por 3. Eu vou descer o 5 aqui, ó. Vou formar o número 15. 15 dividido por 3 vai dar 5, porque 5 vezes 3 é 15. Então, 15 menos 15, 0. Já encontramos a nossa primeira resposta aqui, ó. A média aritmética dos números 19, 24 e 32 é 25. Fácil, né? Vamos continuar. Agora, vamos calcular a média aritmética dos números 8, 6 e 10. Primeiro, vamos somar. 8 mais 6 e mais 10. 8 mais 6, 14, né? Porque 14 mais 0 é 14. Coloco 4 e sobe 1. 1 mais 1, 2. Quanto que deu? 24. Agora, você pega o 24 e divide por a quantidade de números que você somou. Foram 3. Qual o número na tabuada do 3, que eu vou multiplicar por 3, que vai dar 24, meus amores? É o 8. 8 vezes 3, 24. 24 menos 24, 0. A média aritmética entre 8, 6 e 10 é 8. Continuando, criança, vamos para o nosso próximo número. Temos agora 4 números. Vamos ter que somar. 14 mais 21 mais 32 mais 13. Somando todos os números. 4 mais 1, 5. 5 mais 2, 7. 7 mais 3, 10. Coloco 0 e sobe 1. 1 mais 1, 2. 2 mais 2, 4. 4 mais 3, 7. 7 mais 1, 8. Encontramos 80, né? Pega 80 e vai dividir pela quantidade de números que você somou. 1, 2, 3, 4. Divide 80 por 4. 8 dá para dividir por 4, que vai dar 2. 2 vezes 4. Opa, já está errando aqui. 2 vezes 4, 8. 8 menos 8, 0. Olha, vou ter que descer esse 0 aqui. Ele não pode ficar. Coloquei o 0 aqui. Esse 0 desceu e ficou aqui. imediatamente a gente coloca um 0 aqui, viu, meus amores? Lembraram da regra, hein? Então, a média aritmética entre 14, 21 e 32 e 13 é 20. Vamos lá. Agora temos 5 números para somar. 14 mais 35, mais 21, mais 42 e mais 8. Vamos somar tudo junto. 4 mais 5, 9. 9 mais 1, 10. 10 mais 2, 12. 12 mais 2, 20. Coloca o 0 e sobe o 2. 2, aqui temos um 2, tá? Criança, 2. Deixa eu te colocar embaixo, senão você não vai entender. Ó, foi o 2 que subiu. 2 mais 1, 3. 3 mais 3, 6. 6 mais 2, 8. 8 mais 4, 12. Quanto que encontramos? 120, eita! 120. Pega o 120 e divide pela quantidade de números que você somou. 1, 2, 3, 4, 5. 1 não dá para dividir por 5, né? Então, vamos ter que pegar o 2 aqui. Ficou 12. 12 dividido por 5, criança, vamos encontrar aqui o 2. Porque 2 vezes 5 é 10. 12 menos 10 vai dar 2. 2 dá para dividir por 5? Não dá. Vamos descer o 0. Vai ficar aqui, ó, 20. 20 dividido por 5 vai dar 4. Porque 4 vezes 5, crianças, é 20. 20 menos 20, é 0. A média aritmética entre 14, 35, 21, 42 e 8 é 24. Fácil, né, crianças? Essa matéria que estamos trabalhando agora. Então, vamos continuar. Ana tirou as seguintes notas em matemática nesse bimestre. Observe, crianças, as notas da Ana, tá? Ela tirou 8, depois ela tirou 7 e depois ela tirou 6. Qual é a sua média? Como a gente vai fazer? Você vai somar as 3 notas e depois você vai dividir o resultado por 3. Porque é a quantidade de notas que a gente vai somar. Ó, números decimais envolvendo vírgula. Já estamos revisando aí os números decimais também para a prova, hein? 8 mais 7 e mais 6. Lembrando, número embaixo de número e vírgula embaixo de vírgula. 0 mais 0 mais 0? 0. 8 mais 7? 15. 15 mais 6? 21. A vírgula vai embaixo aqui, ó. Então, deu quanto? 21 vírgula 0. Esse 0 aqui, ele não interfere. Então, o resultado mesmo vai ser 21. Você vai pegar 21 e vai dividir quantas parcelas você somou. 1, 2, 3. Dividir por 3. 21 dividido por 3. Na tabuada, se você multiplicar o 7 vezes 3, você encontra 21. 21 menos 21, 0. Né, meus amores? Então, encontramos aí a resposta. Qual é a média, hein? A sua média é 7, tá bom? A sua média é 7. Prontinho. Finalizamos aí esse probleminha. Vamos continuar? Agora, probleminha número 3. No livro de reforço aí. Veja a produção de camisas em uma fábrica no primeiro semestre de 2016. Qual a média de venda de camisas em cada mês nesse semestre? Vamos observar aí. Janeiro vendeu 818 camisas. No mês de fevereiro vendeu 910. No mês de março, 438. No mês de abril, 619. No mês de maio, 326. E no mês de junho, 105 camisas, tá? Temos a pergunta. Qual a média de venda de camisas em cada mês nesse semestre? Vamos ter que somar todos os valores, tá, criança? Para descobrir e depois dividir. Vamos organizar bem organizadinho aí que dá certo. Vamos lá? 818 mais 910 mais 438. A tia tá somando aqui, ó. Todos eles. Depois, 619 mais 326. E o último aí é 105. Vamos somar todos eles juntinhos. Vamos lá? 8 mais 0 é 8. 8 mais 8, crianças, dá 16, tá? 16 mais 9, meus amores, vai dar 25, ok? 25, crianças, mais 6 vai dar 31. E 31 mais 5, vai dar 36. Você coloca o 6 e sobe. Opa, deixa eu te arrumar aqui rapidinho, ó. Vou voltar aqui, tá? Vou repetir. 8 mais 0, 0. 8 mais 8, 16. 16 mais 9, 25. 25, 25 mais 6, 31. E 31 mais 5, 36. Coloquei o 6 e vou subir o 3. Vou colocar o 3 bem aqui perto do 1. Dentro do círculo aqui você tem um 3, tá, crianças? 3 mais 1, 4. 4 mais 1, 5. 5 mais 3, 8. 8 mais 1, 9. 9 mais 2, 11. Porque 0 não é nada? Então vai dar 11. Coloco 1 aqui. 1 mais 8, 9. 9 mais 9, 18. 18 mais 4, 22. 22 mais 6, 28. 28 mais 3, 31. E 31 mais 1, 32. Encontramos o nosso resultado aí, ó. De total de camisas que foram produzidas, tá? 3.216 camisas. Agora, pra encontrar a média, você pega esse valor. 3.216. E vamos dividir, né, por quantos números nós somamos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos dividir por 6. 3, dá pra dividir por 6? Não dá. Então vou pegar o meu vizinho aqui. Formei o número 32. 32 dividido por 6, crianças, vai dar 5. Por quê? Se eu multiplicar 6 vezes 6, vai passar. Vai dar 36, vai passar. Tem que ser menor que 32 ou igual a 32. 5 vezes 6 é 30, ó. É menor, né? Dá pra diminuir. 32 menos 30, 2. 2 dá pra dividir por 6? Não dá. Vou descer esse 1 aqui, ó. Vai ficar 21. 21 dividido por 6. Eu vou multiplicar o 3. Porque 3 vezes 6 é 18. Ah, tia, por que você não multiplicou o 4? Porque 4 vezes 6 é 24. Ia passar, tá bom? 1 dá pra tirar 8? Não dá. Vou pegar 1 emprestado aqui com esse 2. 11, meus amores. 11 menos 8 dá 3. 1 menos 1 dá nada, tá? Pode colocar o 0 aqui se você quiser. 3 dá pra dividir por 6? Não dá, né, crianças? Então, eu vou descer o 6 que tá bem aqui, ó. O 6 vai descer e vai ficar aqui, ó. Ele desceu, desceu, ficou aqui. Formamos agora o número 36. 36 dividido por 6 vai dar 6. Porque 6 vezes 6, 36. Encontramos aí a nossa média. 36 menos 36, 0. A média, né, a pergunta era. Qual é a média de venda de camisas em cada mês, nesse semestre? De 536 camisas, tá bom? Vamos colocar a resposta. A média... É de 536 camisas. Foi fácil, não foi, crianças? É só ter um pouco de paciência na hora de somar e de dividir. Não é mesmo? Então, vamos continuar nossa aula de matemática ainda na parte de média e aritmética. Agora, crianças, na página 183, tá? Crianças, na página 183, nós só vamos fazer esse lado aqui, tá? Questão 4 e a questão 5 somente. Vamos lá. Questão 4. Veja o gráfico e resolva. Temos um gráfico janeiro, fevereiro e março. Temos aqui, ó, 435, tá? Que foi o mês de fevereiro. 580 no mês de janeiro. E aqui, no dational, eu coloquei o número 8, que é 893. Pode observar aí no seu reforço. 893 foi no mês de março. Vamos ver a pergunta? Esse gráfico representa a venda de carros em uma fábrica em três meses, tá? Que foi janeiro, fevereiro e março. Qual a média de venda de carros em cada mês nesses meses, tá? Aqui é carros, tá? Porque como é uma chefe, ficou apagado. É carros. Como a gente vai fazer para descobrir a média? Vamos somar os três valores, tá bom? Vamos lá. 893, mais 580, mais 435. 3 mais 0, 3, e 3 mais 5, 8. 9 mais 8, meus amores, dá 17. 17 mais 3, 20. Coloca o 0 e sobe o 2. 2 mais 8, 10. 10 mais 5, 15. 15 mais 4, 19. Encontramos aí, ó, 1908. Agora, para descobrir a média, pega esse valor e divide pela quantidade de números que você somou, que foi 3. 1908, dividido por 3. 1, 2, 3. Por isso que eu coloquei 3 aqui. 1 não dá para dividir por 3. Vou pegar o meu vizinho aqui. 19, dividido por 3. Você vai pôr o 6 aqui, ó. Porque 6 vezes 3 é 18. E 18 é menor que 19. 19 menos 18 vai dar... Ó, 9 menos 8, 1. 1 menos 1, 0, tá bom? Como esse 0 aqui não interfere, crianças. Tanto faz se você colocar ou não. 1 dá para dividir por 3? Não dá. Vou descer quem? O 0. Formei o número 10 agora. 10 dá para dividir por 3. 3 vezes 3 vai dar 9. Porque 9 é menor que 10. 10 menos... Ó, 0 não dá para tirar 9, né? Vou pegar isso aqui que vai ficar aqui, ó. Como se fosse um 10 também. Formou o número 10. Mesma coisa. 10 menos 9, 1. E eu fico 0, tá bom? Vamos lá. 1 dá para dividir por 3? Novamente não dá. Vou descer agora o 8. Agora eu formei o 18. 18 dividido por 3 vai dar quanto? 6. Por quê? 6 vezes 3 é 18. 18 menos 18, 0. Agora sim, finalizamos aí a nossa conta de divisão. Qual é a média? 636. Então, qual é a média de venda, né? De carros em cada mês nesses meses? A média... Opa, deixa eu te arrumar aqui. A média... É de 636, crianças. Finalizamos a questão 4. Agora vamos para a nossa última questão da nossa aula de hoje. Onde estamos trabalhando em média e arente médio. Questão 5. Durante uma semana, Lúcia vendeu a seguinte quantidade de doces por dia. Qual a média de doces vendidas por dia? Olha só, crianças. Observe aí no seu reforço. Você tem 18 mais 34, mais 56, mais 38, mais 19, mais 28 e mais 17. A Tia Nova colocou aqui embaixo, mas o seu está do lado, né? Igual. Como que a gente vai descobrir a média, hein? Vamos ter que somar todos esses valores. Vamos fazer juntinhos agora nesse espaço aqui embaixo? Então, vamos lá. 18, mais 34, mais 56, mais 38, mais 19, mais 28, mais 17. Passou até do espaço aqui, né? Mas não tem nada não. A gente coloca a resposta aqui embaixo. Vamos lá. Tem que ter paciência, viu, crianças? Somar devagar. 8, mais 4, 12. 12, mais 6, meus amores, hein? Dá 18, crianças. 18, mais 8, crianças. Vai dar 26. 26, meus amores, mais 9, mais 9, vai dar 35, tá bom? 35, crianças, mais 8, vai dar 43. E 43, mais 7, meus amores, vai dar 50. A Tia Nova está fazendo aqui, tá? Aí você vai colocando a resposta aí, ó. Deu 50, coloca o 0 e sobe o 5. Agora, vamos somar. 5, mais 1, 6. 6, mais 3, 9. 9, mais 5, 14. 14, mais 3, 17. 17, mais 1, 18. 18, mais 2, meus amores, dá 20. 20, mais 1, 21. 21, você encontrou aí, ó, 210. Agora, vamos pegar o 210 que você encontrou. E vamos dividir pela quantidade de números que você somou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 números nós somamos, né? Então, vamos lá. Divide por 7. 2, dá pra dividir por 7? Dá não. Vamos pegar o meu amigo do lado. Fornei o 21. 21 dividido por 7. Lá na tabuada do 7, qual o número que eu vou multiplicar por 7 que vai dar 21? É o 3. 3 vezes 7, 21. 21 menos 21, 0. Crianças, eu tenho 0 pra descer. Ele tem que descer. Eu desço esse 0 para cá. Imediatamente, quando eu desço o número e não faço nada, eu coloco o 0 aqui. Então, encontramos a nossa média. Qual é a nossa média, meus amores? Hein? É o número 30, né? Então, a média entre esses números aqui, ó, é 30. Ok, crianças? A média aí é 30. Ok, crianças? Então, finalizamos, meus amores, a nossa aula de hoje, tá? De matemática. Onde trabalhamos aí no nosso reforço, tá? Média e arientimétrica. Espero que vocês tenham gostado. Essa matéria é bem fácil, né, crianças? Então, beijinhos, meus amores. Até a nossa próxima aula, crianças. Tchau, crianças. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.